A verdadeira essência da música underground, Nuclear Hot Tracks. A verdadeira essência da música. 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 Se inscreva no canal 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 Nuclear Hot Tracks Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Oh, I've been, whoo, yeah Throwing my hands in the air Having a real good time Yes Yeah, yeah, yeah Just have a good time Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 No, se inscreva no canal. No, se inscreva no canal. No, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No, se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto